Para nós, aqui pelo menos no programa de pós-graduação em bioquímica toxicológica, provavelmente se a gente não puder mais utilizar nenhum tipo de animal nas experimentações, a gente vai ter que encerrar, eu acredito, algo em torno de 70% ou 80% das pesquisas. Tem uma série de experimentos que a gente faz, que a gente trabalha, que precisam de animais de experimentação. A gente pode até argumentar ou pensar assim, não, mas podem usar modelos alternativos. A gente já usa modelos alternativos. As pós-graduações aqui utilizam um pouco de bioinformática, um pouco de testes in vitro, mas, como todo modelo, eles são limitados para responder determinadas perguntas. E como a gente trata de fazer pesquisa, e a gente tenta fazer pesquisa, a gente precisa responder a questão da melhor maneira possível. E muitas vezes a gente precisa do modelo animal para isso. A gente precisa de um modelo animal de experimentação para responder uma série de questões. Eu não vou, por exemplo, conseguir trabalhar o desenvolvimento de novos fármacos sem usar animal de experimentação. Eu posso começar o trabalho em vitro, posso começar o trabalho com um pouco de bioinformática, posso começar de uma série de formas alternativas. Mas, em algum momento, o animal de experimentação vai ter que entrar. Obrigado. Obrigado. Obrigado.